E o mercado ainda aguarda compromisso mais claro do governo com o teto de gastos, Denise Campos de Toledo. Apesar de o ministro Paulo Guedes e de Rodrigo Maia concordarem quanto a não prorrogação do estado de calamidade do auxílio emergencial em 2021, como se especulou, o mercado continua na expectativa de definições maiores do lado fiscal, o que ainda pode demorar. As indicações agora são de um possível adiamento de propostas, como a criação do Renda Cidadã, para depois das eleições. A preocupação seria quanto ao impacto negativo que medidas impopulares possam ter, não do ponto de vista econômico, mas do político. Enquanto isso, a desconfiança quanto à preservação do teto de gastos continua influenciando o mercado, como explica Eduardo Velho, economista da JF Trust. É fundamental que na apresentação da proposta de emenda posicional do Pacto Federativo e da PEC emergencial do Renda Cidadã, o governo não só mostra as fontes de financiamento, mas é crucial que ele não coloque uma regra de flexibilização fiscal, uma cláudia que nós chamamos de orçamento de guerra, que permita que o governo possa expandir os gastos. A possibilidade de alguma flexibilização do teto é o que mais preocupa, como salienta Vitor Vidal, economista da XP Investimentos, que classifica as idas e vindas em torno do Renda Cidadã como o dia da marmota, e não descarta as tais medidas impopulares para viabilizar o programa. Qual é a primeira proposta que veio lá no mês de julho ainda, junho, julho, sobre um aumento, um bolso à família mais potencializado? Seria realocar esses programas, só que você vai mexer com uma parcela da população significativa. Seria a primeira solução proposta pelo Ministério da Economia, e não seria bem-vindo agora, a um mês, a um mês e meio da eleição. Ontem, depois de muitas oscilações, o dólar fechou o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 5,62 para venda no comercial. A Bolsa encerrou os negócios em queda de 0,09%.